A comissão de inquérito dos Alvaraz volta a se reunir na segunda-feira para decidir os últimos passos da investigação que começou em abril. Hoje o empresário Raul Fulgencio foi ouvido para esclarecer o processo de parcelamento do solo no Complexo Marco Zero. O sexto e último depoimento sobre o Complexo do Marco Zero foi também o mais tenso. O empresário Raul Fulgencio, um dos cinco sócios do empreendimento, chegou pontualmente à Câmara, mas exigiu que a imprensa e quem mais quisesse acompanhasse o depoimento dele. Até o presidente da Silva, Walter Orce, ficou dentro da sala do começo ao fim. Eu creio que coisas públicas têm que ser tratadas publicamente. Eu acho que todo e qualquer procedimento nessa casa deveria ser público. Durante o depoimento foi irônico e em alguns momentos agressivo, dirigindo acusações pessoais ao vereador Jamil Janene. No final, houve bate-boca entre os dois e o presidente da SEI encerrou a sessão. Eu queria dizer que eu não vou perder o foco. Ele veio com posicionamento a esse vereador e para tirar o foco das investigações a gente não vai entrar nesse debate. Em pouco mais de meia hora de depoimento, o empresário explicou como foi o processo de aquisição da área e do parcelamento do solo, ou seja, da doação obrigatória de 35% ao município. Segundo Raul Fulgencio, o então prefeito Nédson Miqueletti pediu como contrapartida a área da mata. Raul Fulgencio teria se oferecido para revitalizar o espaço, o que não foi aceito pelo setor de cultura e do meio ambiente. Por fim, o empresário disse que não houve duplicidade de doação em outra área, a que compõe hoje as avenidas Teodoro Vitorelli, a 10 de dezembro e a área da rotatória. Isso é uma informação irresponsável, inconsequente, sem nenhum embasamento. A antecipação de doação é usual, aliás, está sendo feita nesse exato momento na Angelina Vezoso. Não importa o dono, se teve um dono, dois, três, quatro, cinco. Quando você doa, você antecipou a doação, a não ser que você tenha sido remunerado por isso, você tenha sido pago por isso. Você doou porque o município precisou de interesse público e quando vai ser feito o parcelamento, você abate que ele já foi doado antecipadamente. Senão você penaliza duas vezes, senão você vai doar naquela época e vai doar novamente. Além de responder perguntas, o empresário chegou a fazer questionamentos aos vereadores, mas foi alertado que estava ali apenas para esclarecer. Também assistiu a três vídeos em que aparece na Câmara, dando explicações sobre o próprio Marco Zero. Num dos trechos, fala em sangramento para expressar as exigências da Prefeitura para o empreendimento. Reclamei na Câmara e pedi que a Câmara ajudasse essa nova administração, porque estavam sangrando a Leroy Merlin. E é verdade, porque foi pedido a maior contrapartida que teve na história de Londrina, como estão pedindo para o shopping também, que até hoje o shopping ainda não tem o abitse. Ele fala na parte, quando ele está aqui presente, que as empresas estão sendo sangradas, que já doaram e querem um pouquinho mais ainda. A gente quer saber da situação. Ele fala de corrupção. Agora ele passou para nós que a corrupção é dos prefeitos que foram caçados. Raul Fugêncio negou que tivesse acusado a Prefeitura de corrupção. Mas durante uma entrevista, uma rádio faz a afirmação. E a gravação também foi mostrada a ele no depoimento. Eu falei que isso estava sangrando. É diferente de corrupção. Eu nunca falei em corrupção. Pelo contrário. Perguntamos da corrupção. É na obra? É no IPU? Porque a gente precisa saber. Quando você fala de corrupção, você tem que dar nomes. Bom, interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa reportagem foi que tinha outras emissoras lá. Coisa que praticamente não aconteceu no decorrer das investigações dessa comissão de inquérito. Se bem que a Patrícia fez todas as perguntas lá. O pessoal foi de carona, como a gente chama. Mas tudo bem. O fato é, a comissão de inquérito vai emitir um relatório com base naquilo que apurou. Tanto no caso do Jardim Colúmbia, quanto nessa história do Marco Zero, que os senhores já estão carecas de saber o que aconteceu lá. Não precisa ficar aqui repetindo o que a comissão já trouxe ao telespectador, já trouxe ao londrinense. Vamos aguardar. Acho que com muita tranquilidade. Não há nenhuma necessidade de desespero. Quem demonstra desespero numa hora dessas tem alguma preocupação. Agora, me parece que os membros da comissão estão bastante serenos com relação a isso. E foi apurada uma denúncia. Se o relatório da comissão chegar à conclusão de que não houve dolo, de que não houve má-fé, e é possível fazer um acordo com o município, um termo de ajuste, que seja feito como tantos outros, não há necessidade de nenhum tipo de escandalização desse episódio. Até porque nós temos ali, naquele complexo, uma área extremamente valorizada. O empreendimento foi bem sucedido. Está lá o Shopping Boulevard, extraordinário. Está lá a Leroy Merlin, bem-vindo à Londrina. O Hotel Ibs, bem-vindo à Londrina. Agora, os empresários desses empreendimentos, eles não têm culpa do que acontece lá dentro da prefeitura. Às vezes eles são vítimas, às vezes eles são complacentes, às vezes eles são coniventes e às vezes participantes de determinadas situações. E é isso que a comissão de inquérito tem que desvendar. Esse é o papel. E, mais do que isso, a comissão pode deixar um legado para a cidade. Acabar com essa história de duplicação, de doação em duplicidade. Ora, se uma área já é do município, por que ela tem que ser dada de novo ao município como uma contrapartida de um determinado empreendimento, de uma determinada construção? Vamos aguardar, então, a conclusão do relatório da comissão de inquérito.